é que vai lá e se tu me dá a fuga já apareceu depois que é bom pois se me dá fuga para escolher o mundo 15 e 3 e está aqui para hp que você tá me amassando aqui pô nem atrás de você esse pique então e parece que tá fazendo o drift viado não tô entendendo você tá bom pô tô te perseguindo aqui para ver seu treinamento eu não tô te seguindo pô vem atrás então pai oi eu vou comprar o carro aqui não precisa não eu nem uso carteira porque ficar fica tomando multa eu perdi a cara eu tiro a carteira as três vezes lá no galá que você perde as três pessoas não tá pra frear no radar vai tentar na graça na fina gap e faz tempo não joguem foguinha mas eu to acho que eu tô bonzinho ainda Meu carro quase um guiçole na parede Oi? Lag? Não, né pô? Olha como eu tô de boa! Bora! Olha a rota dele, pega! Quase passei reto ali Ah, vou jogar o vermelho Eu não quero passar do pitch Tô braço Tô braço também Olha lá, já bati o carro já Ah, ele acha que eu não sei, pô Ele é PC, né? Ah, tô usando a PKV Eu não sei 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 Tá aqui já na frente Não tô nem conseguindo olhar pra trás Mas minha tecla de olhar pra trás quebrou Tá, vambora Agora vou começar Tô meio ruim, hein? Tô meio ruim, hein? Aí vou te esperar aqui na frente Bora Tô aqui Tô aqui na frente Aqui na HP Olha eu aqui Olha eu aqui, ó Vambora Olha o outro vindo lá Vamos esperar É sempre assim É sempre assim Ah, pô Nem bate, não Eu errei Eu errei logo a cortada aqui, hein? Virei errado, hein? Primeira do dia também, pô Tava jogando RP Aham Tudo bem Aham Aham Tudo bem Aham Aham Se eu posso aqui Aham Um 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 batendo aqui mais de gasolina ou de gasolina normal eu perdi o controle eu perdi o porco eu perdi o perdi o al boom eu perdi o tal o par o brilho O que é isso? 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 você bloca o bloco me pagado o bloco vizinho o bloco no beco atrás do shopping novo virou na virou na rua da hp e no sentido praia eu passei a ser o povo voltou e no praia ele vai beleza voltou no beco aí e na má e quando você da pela ae sabe vai descer aqui acho que a avenida aqui do HP subiu beleza ele tá aqui na concessionária eu acho que não é não é o pit carinho não de ele tá mas era o pit não de ele tá lá em cima na loja eu sei pô né passa do lado dele e agora vai outro no HP aí vai outro no HP aí vamos e é agora é a dantas Tchau. É, tá aqui no... aqui no lado do shopping. Entrou dentro do shopping, virou direita, virou direita de novo. Entrou no shopping pequeno, bati o carro. Tá aí, Pitch, aí, ó. Ah, obrigado. Hp, não, tá? Muito buradão. Cadê? Cadê vocês, aí? É isso aí, rapaziada. Deixa aí, deixa o like, toma um junto. Deixa eu gostar do vídeo. Se eu ainda não fiz inscrito aí, valeu, é nóis. E aí? E aí? E aí? Se inscreva no canal.